Música Que bom que você tá animado viu Marcelo, é bom que você tá animado porque agora nós vamos com muito orgulho apresentar para o Brasil o concurso, o novo humorista do Zorra Total. Opa! É o seguinte, a gente se acha no direito de ajudar na renovação do humor brasileiro. Então teremos aqui a primeira etapa do mais novo concurso de humor do programa e o prêmio é muito especial. Qual é o prêmio Marcelo? Um quadro no Zorra Total. Eu, Danilo Gentilha em pessoa, me comprometo que no final desse concurso vamos localizar o Sherman, apresentar o vencedor do concurso para ele e dar toda a indicação, vamos ser chatos até o Sherman contratar esse cara para o Zorra. Tá legal? Falando em Zorra, Marcelo, você já atrapalhou lá, né? Eu tô sentindo que você tem uma certa invejinha, né? Do Zorra Total. Você fica sabendo que o Zorra Total tem o triplo da audiência que você já teve na sua vida. Você sabe disso, né? É verdade. Até amiguinho... Ai, gente, aquele amiguinho do Sherman. Olha, não só seu amiguinho do Sherman respeito muito, como também acho que ele e os grandes humoristas merecem o respeito por terem colaborado para transformar o Brasil na palhaçada que é. Bom, já vi que você gosta mesmo do Zorra, então por que você não volta pra lá, hein? Ah, por que você não vai à merda? Fritas, acompanha. Já tá aqui. Você é o concorrente do novo Morisco do Zorra Total? Sim, a Parício e o garçom. A Parício e o garçom, Elson. Qual que é o seu bordão? Fritas, acompanha. Eu tô na seca, Marcelo. É verdade. Já faz tempo que eu não saio com mulher, eu tô muito na seca. Eu saindo do programa, eu vou fazer uma loucura hoje. Pode entrar, só não repara bagunça. Olha quem tá aqui. Olha, é o concorrente do Zorra Total do concurso. Qual que é o seu bordão? Pode entrar, só não repara bagunça. Qual que é o nome do seu personagem? Alex Atola. Alex Atola. Eu só queria deixar claro, viu, que aquela voz ali não era minha, viu? Que coisa louca, no? É o concorrente do Zorra Total do concurso. Qual que é o nome? Diego Rey. Deu Rey? Diego Rey? Diego Rey é o tangueiro? Diego Rey é o tangueiro. Marcelo, é o senhor de meu cabelo, como é que tá? Tá normalzinho. Tá bacana. Eu tô preocupado, porque saindo daqui, né, eu vou ver se eu pego umas gatinhas. Bem, tem pera bem que hoje tem. Ai, meu Deus do céu, eu perco o fôlego de rir. É a concorrente do Zorra Total. Qual que é o nome do personagem? É Dona Mel Ada. Dona Mel Ada. Ada. Você acha que é Dona Mel, subnomeada, mas se juntar, vai dar melada. Agradecer a Marília Gabriela, que foi a primeira entrevista do Agora é Tarde. Veja só, hoje está perdendo pra nós, porque nós ganhamos o troféu imprensa. O fato curioso é que a gente ganha troféu imprensa sem saber fazer televisão. Eu não sei entrevistar, eu não sei fazer TV, eu não sei merda nenhuma. Bah, então não fode. Ai, ai. Eu posso estar enganado, mas eu acho que esse cara aí vai ganhar o concurso Zorra Total. Agora é Tarde. Você é concorrente do concurso Zorra Total? Isso mesmo. Qual que é o seu nome? Doutor Freud. Doutor Freud? E qual que é o seu bordão? Então não, Freud. Eu adoro o Passou na TV, parabéns à equipe. O que vocês acham dessas piadas do Passou na TV? Estaremos analisando, senhor. Ah! Eu não vou falar nada, eu vou falar de costas pra não morrer de rir. Você que é participado do Zorra Total, não é isso? Estaremos analisando. Não adianta, não adianta olhar porque eu ouço o bordão, dou risada do mesmo jeito. Qual que é o nome do personagem? Gerundina. Gerundina. E aí quando você ouve alguma coisa, o que você fala? Estaremos analisando, senhor. Ai, meu Deus do céu! Agora, eu tava aqui reparando, a hora que eu ouvi você cantar, Rory, tava reparando aqui? Cantar não, tocar, né? Tocar não, fazer isso. Isso. Esse ano você ainda não fez nenhuma cagada no cabelo ainda, né? Não, eu resolvi começar do zero, né? Dei uma raspada e daí vamos ver o que acontece agora. E isso pra mim não foi cagado, foi... De longe, desde que eu conheço, leio sobre você, foi a melhor coisa que você já fez no cabelo. Muito obrigado. Ficou melhor que o seu, né? Que tal? Uma merda. Mas o meu cabelo... O que que ele faz? O cara espera a deixa, a hora que ninguém espera ele solta o bordão. Esse cara, onde vai acabar? Na Rede Globo e televisão. Só pode. Qual que é o nome? De Injustus. De Injustus? Isso, é pra ficar igual o Roberto Jus e uma analogia ao jeans justo. É complexo. É um trocadilho! É um trocadalho do carilho. Exato. Que absurdo, Marcelo. Pelo amor de Deus, você viu isso? Alguma vez na vida você já deu uma cacetada no molequinho? Se não tiver ninguém na polícia olhando, eu despoirar. Não fala isso, Marcelo. Ah, tô gravando, hein? Tô gravando. Ai, ai meu Deus do céu, qual que é seu nome? Maura Peppellini. Maura Peppellini, qual que é seu bordão? Ah, eu tô gravando, hein? Eu tô gravando. Tô melissão, pelo amor de Deus. Você sabia que a menina tinha namorado e você pegou assim mesmo? Pô, meu filme já tá queimado. Olha só, é a melissão, a nossa candidata para a nova humorista do Zurra Total. Qual que é seu bordão? Qual que é? Pô, meu filme já tá queimado. Ah, vai, peraí. Oi? Enfim, é... É... Gol do Mirassol, outro, nove a dois. Quer alho? Quer? Não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Eu só sei que eu tô rindo a beça, desculpa a expressão. Qual que é? Você é o candidato de hoje do concurso Zurra Total de Humor? Eu mesmo. E qual que é seu nome? Mr. Dálio. Mr. Dálio? Isso. Qual que é o bordão? Quer alho? O Traja Rigor tá com tudo, né, Roger? É, tamo fazendo bastante show agora. Nós vamos fazer um agora, quinta-feira. Quinta agora? É, quinta agora no HSBC Brasil. Que demais. E fizemos semana passada em Araçariguama. Quantas pessoas deram? Foi em praça pública, tinha umas 200 mil pessoas, mais ou menos. Quantas? 200 mil. 200 mil. Aumenta 12, Jacinto. É o concurso Zurra Total. Qual que é o seu nome? Norminha Chantilly. Ah, ela fala assim. Pô, mas tinha uma interpretação maravilhosa. Obrigado, obrigado. E o legal é que você não conseguiu o papel de Chaves, mas tá igual o Chaves até hoje, porque tá mal vestido, não tem onde morar, né, e adoro um churro. Com bastante leite condensado. Hum, Rony Bom. Ai, 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 não me fala nada. Não me fala nada que eu tô vendo que é o, é o, é o, é o, é o, é o candidato ao concurso Zurra Total que mora na ele lá. Foi um bordão isso que eu acabei de ouvir. Isso. Qual que é o seu nome? Oliver, o Conquistador. E qual que é o bordão? Hum, Rony Bom. Esse cara vai parar na Globo. Você parou aqui porque postou um vídeo na tua cara de... Eu acho que o que eu sinto pela Ellen Gansarola é o que a mulherada sente quando vê o Rick Martin. Ah, se eu tivesse rola. Ah, posso estar enganado, mas é a participante do Zurra Total? Sim. Qual que é o seu nome? Pícara Sonhadora. Tô vendo que sai, aí sai no seu braço, o que que é? É um urubu. É um urubu? Eu tenho urubu, mas eu nunca tive uma rola. Você queria ter uma rola. Ah, se eu tivesse rola. Inclusive, isso prova que o concurso agora é tarde Zorra Total repercutiu Se fala repercutiu Palma Toro Eu disse que ele apareceu e falou outro bordão Você é o candidato do concurso Zorra Total de Humor Exato, Danilo Eu fico extremamente furioso quando alguém fala um português errado E qual que é o seu nome? Eu me chamo professor de português Professor de português é seu nome Não, mas tem que ter um nome É Humberto Gessinger, não é? É Humberto Gessinger Por isso que eu falo, eu vou deixar minha mulher escolher o nome dos meus filhos Vai dar M, hein? Ai, meu Deus Eu ouço um bordão na TV Eu, eu, desculpa a expressão, me dê feco de rir Você quer trabalhar no Zorra Total, não é isso? Isso Por isso que você participou do concurso Zorra Total, agora é tarde Qual que é o nome do personagem? Rosenilda Rosenilda e qual que é o bordão? Ih, vai dar M, hein? Opa Porra, cuidado Eu tava bebendo, você fala o bordão E como é que eu vou fazer? Eu vou rir, porra Porque Esse pessoal aí, ele tá pegando pesado com o Neymar Você não acha não, Marcelo? Não se meta não, viu? É o concorrente do concurso Zorra Total de humor, não é isso? Russo Balboa de João Pessoa na Paraíba Olha aí que maravilha Genuíno, um homem que era pra estar na cadeia Mas tá aí fazendo papel de tonto no CQC Você não acha que a essa altura do campeonato O Genuíno já podia estar vendo o sol nascer quadrado, Marcelo? Eu poderia É o novo candidato do concurso Zorra Total de humor Qual que é o seu nome? Marcos E o nome do personagem do Zorra? É o seu Birinha Seu Birinha Eu quero pedir pro pessoal, como sempre, cortar o microfone do Klein Eu sempre peço isso e vocês não estão respeitando Antes da sequência, é o programa, Marcelo Como é que tá meu cabelo? Maravilhosa! É se gosta da Kibe Ai, ai, ai Ai, ai Já começaram com tudo Já começaram com... Mais um pro concurso Zorra Total, não é isso? Qual que é o nome do seu personagem? Meu personagem é o Shake da Kibe E qual que é o bordão? O bordão é... Esse gosta da Kibe Vai ter que dar um abraço a torcer, porque é muito engraçado mesmo Gostou do vídeo que ele pôs na internet, Marcelo? Essa aqui é uma bosta E o programa, como é que tá? O programa tá mais ou menos É a família inteira talentosa Aliás 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 A gente podia chamar a mama, a brusqueta Pra voltar aqui no programa de novo Será que tem jeito, produção? Vou checar, vou checar E eu vou pré-checar Ai, ai, ai Ai, deixa eu ver se eu entendi A uma vai checar, a outra vai pré-checar Hoje tem dois personagens Vocês são participantes do concurso Zorra Total de Humor, não é isso? É isso Qual que é o nome? Qual que é o nome da idade direita? Eu sou a Shirley e eu checo A Shirley e checa, e você? Eu sou a Sheila e eu pré-checo É pré-checa! Porque uma checa e a outra pré-checa Vamos lá agora Eu fico vendo, passou na TV, Marcelo Eu vejo que tem mulher gostosa Em tudo que é programa Menos no nosso Eu queria que tivesse no nosso um dia Você pensa que é fácil manter esse corpinho, bem? Ele ficou sem ar por causa dela Tão maravilhosa É um concorrente do concurso Zorra Total, agora é tarde, ou não é? Sou, sim Qual que é o nome? Eu sou Suzana Tiger, que quem me colocou esse nome foi meu amante Nelinho Governador O que que tá escrito aí? Miso o quê? Aqui é misericórdia Agora deixa eu te perguntar Vocês já, alguma vez, já arrumaram um briga feia em show? Ai, o bicho pega, porque eu sou pequeno, mas em compensamento Ah! 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 Ele vai? Ah, tá bom, tá bom Valdir Tem até o figurino Eu crio, não que estou bonito, hein? Atenção você que está participando do concurso Zorra Total, agora é tarde, hein? Entrou um concorrente forte aí, hein? Agora, por favor, Marcelo Mense, de como está meu cabelo? Tá bom, Loll Fica atrás Ah! Eu aplaudo em pé Eu aplaudo em pé o cara que vem na TV e fala um bordão e faz todo mundo rir Ai, meu Deus Ai, meu Deus Posso estar enganado, mas você é o concorrente do concurso Zorra Total de Humor Exatamente Qual que é o seu nome? Valério Leite Valério Mete Leite Valério Leite É que é leite que a gente mistura com maisênio e faz uma delícia de um mingau, né? Quer dizer, quer dizer, olha aqui, ó O Agora é Tarde está dando para você a chance que eu, como ser humano e profissional, nunca tive A chance de ser o próximo grande cômico da Rede Globo Televisão É o concurso AET Zorra Você viu aqui? Basta criar um bordão, criar uma caracterização, um nome para o personagem E postar no YouTube com a hashtag AET Zorra que eu, Danilo Gentino em pessoa Me comprometo a localizar Maurício Scherman, tá? Diretor da Rede Globo do Zorra Total Televisão E você pode ser o grande comediante novo que vai brindar o Brasil com esses bordões maravilhosos Mas vamos lembrar uma coisa que o negócio é sério, né? Não é qualquer um, não Tem milhões de pessoas que escreveram para a gente, mas a gente está selecionando o máximo que dá Fico feliz que você lembrou disso, Marcelo É muito importante porque muitas pessoas me param na rua e dizem que estão mandando o concurso Zorra Total de humor Porque querem uma vaga na Rede Globo, querem trabalhar no Zorra Total E se a gente está dando essa oportunidade, para que perder? Música Música Música